Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Primeiramente, quero agradecer a Deus por ter mais uma oportunidade de retornar ao Náutico. Estou muito feliz, o Náutico é minha casa, não escondo isso de ninguém. Quando houve o contato, eu não pensei duas vezes, conversei com meu pai, com meu empresário e aceitei na hora, porque eu tenho um carinho enorme pelo Náutico, minha família gosta do Náutico, então não tinha como não dar certo. Então estou muito feliz em retornar, onde eu fui campeão pernambucano, meu primeiro título na minha carreira profissional, então foi um título que me marcou muito e estou muito feliz nesse retorno. Estou muito feliz de reencontrar o Roberto Fernandes, um grande treinador, foi ele que me deu a oportunidade de ir para o Náutico, tenho certeza que vai dar certo e com a ajuda dos meus companheiros eu tenho certeza que a gente vai conquistar grandes vitórias esse ano e colocar o Náutico na parte de cima da tabela. Então acredito que eu amadureci muito, ano a ano a gente vai amadurecendo, vai ficando mais maduro no futebol. Eu estou muito feliz, o torcedor do Náutico me conhece, pode ter certeza ali que eu vou dar a vida em campo mesmo, não escondo isso de ninguém, raça, vontade, não irão faltar. e muito feliz por ter esse retorno e que se Deus quiser nós vamos conquistar grandes coisas esse ano. Tchau, tchau.